Foi mal, eu posso te lembrar? Pode! Pode? Pode! Então beleza, o que eu tô fazendo, né? Pintando a cara de branco Já sou branco, quero ficar mais branco É isso, pronto Música Música Louco e inconsequente, é que eu sempre quis mais Louco, consciente, tenho que correr atrás Dos sonhos que eu sonhei, é Dos sonhos que eu sonhei, é E aí, beleza? Eu sou o FM E esse é mais um vlog Você viu aí no começo, eu sendo maquiado, né? Pra que que é essa maquiagem? Eu tô aqui, ó, esse cenário que você tá vendo Foi o que eu improvisei pra tá gravando um videoclipe Pra minha música chamada Louco Aí eu fiz a maquiagem pra dar uma interpretada Bem de crazy, tá ligado? Bom, já gravei aqui, só que o dia não acabou Hoje vai tá rolando uma festa de 15 anos Em que eu e o meu amigo Thiago Foi convidado pra tá participando dançar Pra dançar, moleque, pra dançar, tá ligado? Junto com o aniversariante A gente vai tá fazendo uma performance E vai ser bem da hora Se você quiser saber como que vai ser Só segue aí, que é nóis Demorou? Então fica ligado, dia 29 vai sair Esse vídeo que eu tô produzindo aqui da música Louco E dia 22, provavelmente, já vai ter passado, né? Enquanto eu postar esse vlog Mas o que acontece? Eu vou deixar o link aí da música Estação de Inverno Do Tito, certo? Produzido pela Neblina Branca E participação do FM Que vos fala nesse exato momento Ok? Valeu Obrigado E tamo junto Mais um vídeo aí Aí, finalmente sem a maquiagem agora Isso é louco Foi pro ensaio E agora, pra onde que a gente vai, Tizi? Pra gente ir fazer Uma participação com o aniversariante 15 anos Vamos arrasar a festa Ô, você pode Vamos arrasar? Arrasar Isso aí, a gente vai arrasar Vamos Não, tá tranquilo Melhor depois Fechou Ô, a Maísa A Maísa do Seus Santos Maísa de Desde 10 Prudentes Tá bonitão essa luz, hein? Matheus Senta, 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 senta Mateo, meu ritmo Oi, papi! Tchau E aí Tchau. 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 Tchau.